MEU DEUS QUE COISA FOFA VOCÊ VAI QUEREN SEU BARCO DE VOLTA? NÃO, SAI FORA, E TÁ CHEA DE MEROMES BACTERIAS MAS EU LOVEI SEMANA PASSADA ENFIM, O QUE VOCÊ QUER? QUE VOCÊ CARE A BOCA MAS QUE DESGRAÇA DE VIDA, EU DEVERIA VOTAR PRO MACDONALD'S MAS ESPERA AI, VOCÊ É TIPO A LAMPA DO LADINH QUE CONCEDE DESEJOS SIM, FAÇA UM EU QUERO QUE SEU CABELO FIQUE VERDE Isso não estava no roteiro OLHA SÓ, É O CORINGA ESTOU TRISTE ITMALIA CADÊ MAI NAMORADA DESSAS HORAS? ELA É TÓ CAPA DE REVISTA GARFÃO, EU SOU APARECI NESSE CANAL PARA SOFRIR VOCÊ AINDA NÃO VIU NADA EU QUERIA TAMBÉM UM AH, SECA? JÁ SEI BATATA FRITA MÉDIA O GRANDE GARFÃO, EU QUERIA GARFÃO, EU QUERIA